Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath Cavalcanti Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Da nossa série de gameplay do The Sims 4 E galera, dessa vez eu coloquei a Linda Já pra cuidar aqui das meninas A gente também tem que dar um pouquinho de atenção para as crianças Então vocês me falaram pra eu ensinar Valores, né, pra beber e tudo mais Pra ela crescer com o traço aí A Linda já está desconfortável, gente Eu não sei o que eu faço mais com esses Sims É muito rápido que der essas coisinhas deles Eu tenho que cuidar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo Mas é isso aí, né Você tá jogando The Sims, queria o quê? A Letícia tá aqui estudando um projeto extra E tudo mais Trabalho extra concluído Eu acho que daqui a pouco elas vão pra escola Eu acho, não, eu tenho certeza Daqui a pouco elas vão pra escola E a Linda também vai trabalhar hoje Deixa eu dar uma olhadinha aqui E a Olivia, eu deixei a Olivia aqui, gente Ela tava praticando escrita E eu tava pensando em a gente criar um blog pra ela Quando ela estiver à toa em casa, sabe A gente deixa ela lá, escrevendo no blog dela O que vocês acham Dêem dicas aí pra ser uma boa blogueira Ou uma vlogueira, né, no The Sims 4 Deixem dicas aqui pra mim, tá bom? Como é que eu faço isso? Porque eu faço... Seguinte Quem acompanhou a série de gameplay do The Sims 4 Diário de um ser vampiro Viu que a Natasha era blogueira Só que a Natasha, pra quem acompanhava a série Sabe que ela foi, tipo, presente de uma fã, sabe? Ela já me enviou a Natasha Opadinha Ela já era uma mestre vampira Ela tinha algumas habilidades e tudo mais Então, ela já veio meio que blogueira Ela já tinha um blogzinho Era um blog? Sei lá, ela postava vídeos virais Não sei, gente Não tem dicas, tá? Deixa dicas aqui Que coisinha mais fofa Ela está desconfortável Por que você está desconfortável? Ah, bichinha, gente Ela foi meio... Pra quem não viu o episódio anterior A Linda foi mordida por um vampiro safado E vocês falaram pra eu trancar a porta Que ele não entra Mas, além de trancar a porta Ops Cliquei no botão errado Disfarça, disfarça Além de trancar a porta Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar alho Ó, eu vou trancar a porta Para todos os integrantes da família, né? Aí, eu acho que quando o pessoal chegar aqui Eu convido eles pra entrar Eu disse que eu tranco a porta Eu não sei, gente Eu nunca tranquei as portas no Destiny 4 Mas eu quero ver aqueles vampiros safados Vim aqui de novo E morder Vou colocar alho, peraí Gente, socorro Não achei o alho Eu acho que a gente tem que colher o alho Ou plantar, sei lá Não achei o alho aqui Eu pensei que tivesse nas decorações Estranho Enfim Eu acho que daqui a pouco as meninas vão pra escola Você, minha filha Por que você não foi pra escola ainda? Tá fazendo o que aqui? Ir pra escola Ficou no computador Deixou de ir pra escola Pra ficar no computador Eu sei que tem muita gente aí que faz isso, tá? Mas a Olivia não Vai pra escola Vai pra escola A Linda vai trabalhar as duas horas Enquanto isso eu vou deixar ela aqui Conversando com a bebê Ela tem que se exercitar Ela tem que se exercitar Antes do dia a gente vai colocar ela pra se exercitar na televisão Mas ela tá ensinando aqui valores pra bebê Será que ela aprendeu alguma coisa? A bebê ela tem o controle emocional baixo Porque ela tá sempre furiosa, gente Ou ela tá com fome Ou ela tá com vontade de dormir Mas olha que coisinha mais fofa A Linda agora tá Peraí Ela estava ensinando Ela estava ensinando os valores familiares Que é isso daqui, ó A gente vem aqui mais Criação e educação Eu estava ensinando a dizer por favor e obrigada Muito importante, tá, gente? Essas palavrinhas são tão lindas E a gente vai ensinar a bebezinha a dizer por favor e obrigada Vocês sabem que o objetivo dessa gameplay é a gente ser uma boa mãe A gente se dedicar à carreira E também, gente, a gente tem que encontrar um amor pra Linda Eu não sei se eu já começo isso agora Se eu deixo pra depois Mas eu vou falar pra vocês qual é a minha ideia A minha ideia é a seguinte Eu tava pensando de vocês colocarem na galeria uns crushes Na galeria, não, na galeria, né? Vocês colocarem na galeria uns crushes pra Linda E aí a gente coloca uma hashtag pra poder encontrar os crushes de vocês E eu quero que vocês deixem uma descrição, sabe? Deixem uma descriçãozinha lá Falando um pouquinho sobre ele Contando sobre as características dele e tudo mais Detalhe, eles não podem odiar crianças, tá, gente? Tipo, amor de Deus, porque a Linda tem três filhos E ele tem que estar realmente interessado em casar, tá? Eu vou pensar numa hashtag pra gente colocar na galeria Aí vocês criam sim, mas, ó, criam sim bem assim, tá? Porque eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um vídeo separado pra gente dar Fazer tipo um Tinder, sabe? Eu vou procurar na galeria os sims de vocês A gente faz tipo um Tinder E a gente vê se a Linda dá match ou não No caso, eu nunca usei o Tinder, gente, acredita? Pois é, pois é Quando inventaram o Tinder eu já estava enamorando Enfim Agora eu vou usar o Tinder sim, pra Linda Pra gente arrumar um boy aí pra ela, tá bom? Eu vou pensar numa hashtag Um crush pra Linda? Não sei Não sei, gente Me ajuda a pensar numa hashtag E a gente decide já no próximo episódio Mas já vai criando aí os crushes pra Linda, tá? Eu vou pensar numa hashtag E eu coloco aqui na descrição Tem que ser uma hashtag legal, tá? Enquanto eu ficava tagarelando aqui A bebê aprendeu alguma coisa? Não sei Eu estava olhando pra câmera Pra falar um pouquinho com vocês Porque às vezes eu fico conversando com vocês Eu fico só olhando pra cá Mas ela ainda não aprendeu Encorajar comportamento recente Encorajar, aprender a dizer Por favor e obrigada Eu acho que demora um pouquinho pra ela aprender Deixa eu ver como é que ela tá, meu Deus Porque essa bebê, vocês sabem como é que ela é, né? Ela tá bem, muito bem Eu cuidei bem direitinho dela, gente Pra nesse episódio Eu tentar ensinar um pouquinho de coisas a ela Tentar interagir um pouquinho com ela Porque ela tava um pouquinho meio abandonadinha, né? Que tem que ser uma melhor mãe E eu vou fazer isso Linda, e aí? Vamos continuar? Vamos continuar, gente Vamos continuar na criação e educação dela Eu vou ensinar só um pouquinho mais Porque daqui a pouco a Linda vai trabalhar São 11 horas E antes dela trabalhar Ela precisa se exercitar Pra ter um bom desempenho aí na carreira e tudo mais Vai dar certo, gente Vai dar certo Recebi uma mensagem de texto da Eva Olá, Linda Adoraríamos que você entrasse para a casa de festa O que você acha? Meu filho, o que você acha? Eu tenho três filhos pra cuidar E eu sou mãe solteira Você acha mesmo que eu quero entrar numa casa de festa? Por favor, né? Tá bom Eu vou deixar a bebê brincando agora A Linda já interagiu bastante ali com ela De da forma assim E eu vou colocar agora Olha Gente! Que babado Eu não coloquei ela pra se exercitar Ela já tá ali, ó Muito bem, Linda Você tá entendendo aí, né? Como é que é a coisa Você entendeu Mas isso aqui não serviu como uma tarefa diária Então vamos vir aqui para a frente da TV E vamos exercitar Nós vamos praticar aqui um vídeo de ginástica intensa, gente Vamos lá, Linda Estamos com você Você sabe, né? Estamos com você Não para não Gente, Linda já tá ficando magrinha, não tá? Fala aí Olha só Eu mal vejo a hora de ver a Linda em forma, gente E assim, vocês me perguntaram onde eu baixei as coisinhas delas, né? Cabelo, roupa, estilo Max, né? Que é o conteúdo personalizado estilo Max Match Max Eu acho que é assim Não sei Eu vou fazer um vídeo, tá? Eu tenho até que baixar umas coisinhas novas Tenho que baixar umas roupinhas Futuramente a gente muda ali um pouquinho do estilo delas, tá bom? Vocês falaram, né? De trocar roupa e tudo mais Calma De acordo com a transformação da Linda A gente vai mudando ela um pouquinho, tá? A gente mexe ali no penteado A gente mexe ali na roupinha Vai dar tudo certo, gente Calma Vai dar tudo certo Ok, Linda A gente Só 25% feito Nossa, a gente vai Ó, vou dar Ops, ops Vou dar uma aceleradinha aqui Pra dar tudo certo 50% feito Porque daqui a pouco, ó A gente só tem meia hora pra completar os outros 50% Vai, Linda Vai, Linda Droga, gente Era pra ter colocado ela pra se exercitar antes Ela vai ter que ir pro trabalho agora Calma Vamos continuar se exercitando Rápido, rápido, rápido Ai, que legal A gente tem 10 minutos de jogo Para ela se exercitar E eu gostei desse daqui Acho que eu preferi esse daqui, hein Esse aqui é tipo um Zumba Hoje tem mais dois Eu acho que ela fica lá suando Tadinha Eu acho que deu nossa hora, hein, Linda Duas horas Deu nossa hora A gente não Vai ir 100% da tarefa Eu vou ficar mais atenta a isso, tá, gente Eu pensei que ia dar tempo Mas não deu Enfim Ela vai trabalhar agora A bebê vai pra creche E vai lá, Linda Toda vez ela faz hora, gente Pra ir Toda vez ela não se toca Porque ela tem que ir Ela só deu 10 minutos de trabalho Atrasada 10 minutos de atrasada, Linda Bebês não podem ficar sozinhas Sim, eu vou mandar pra creche Sempre pra creche Não tem um jeito pra contratar a babá agora E eu vou esperar elas voltarem, tá Letícia terminou o dia letivo 8 não é uma nota tão ruim Elas estão tirando ali por volta de 8 Mas eu quero que elas tirem 10 Principalmente a Letícia Porque vocês sabem que ela é meio nerdzinha, né A Olivia nem tanto Mas a Letícia sim Deixa eu ver como é que elas estão Voltaram da escola agora Estão com fome A Olivia tá indo já cuidar da bebê Ela tá indo assistir Veja o que ela vai fazer Vejamos Deixa eu ver o que ela vai fazer Ela tá bem Continua brincando lá Porque as meninas vão ter que almoçar, né Eu vou colocar a Letícia pra Ah, a Letícia já tá A Letícia já tá até pra ela fazer a lição de casa Não, Olivia Olivia, peraí, Olivia Não Ela foi pegar o quê? Sorvete Não Sorvete Aviso de contusão Enquanto trabalha no vexário Linda nota que a estrela do time está mancando Quando ninguém está olhando Linda deve contar sobre a aparente contusão ao treinador Gente, o que eu faço? Eu testo essas pegadinhas Um dos dois tem a opção de ignorar Aqui não tem Eu tenho ou aviso ou eu não conto O que eu faço? O que eu faço? Eu vou avisar Linda explica a situação e o treinador pede alguns exames A jogadora estava com uma raptura parcial de ligamento E Linda a poupou de uma contusão que poderia acabar com sua carreira Ganho de desempenho Tivemos um ganho de desempenho pequeno Mas tudo bem A gente salvou ali a carreira de uma jogadora Ok Você está tomando Enquanto eu ficava ali na pegadinha Ela veio tomar sorvete Querida Sorvete é sobremesa Não é para você estar comendo assim Vamos preparar aqui Já é hora de jantar, né? Vamos servir o jantar Um macarrão com queijo Vamos fazer um Só assistir um feijão Vamos fazer um só assistir um feijão Porque eu acho que eu só cozinho um macarrão com queijo Tenho essa leve impressão A Alice se veio para cá Para fazer a lição de casa E aí Ela só está com fome agora Quando a Olivia preparar A gente vai comer Vou deixar ela ali Fazendo a liçãozinha de casa Vamos comer uma salsichinha com feijão E eu estou com fome, gente Eu estou gravando isso Eu ainda não almocei Então, né? Vocês sabem E se cozinham E dá vontade de comer mesmo Principalmente quando você ainda não almoçou Ai, caraca Ok Ela terminou de fazer aqui A salsichinha com feijão dela Está comendo A bebê como é que ela está? Nós atingimos aqui o nível de pensamento Eu tenho que colocar ela para brincar, né, gente? Brincar com uma caixinha de brinquedos A gente não tem caixinha de brinquedos Espera aqui, eu vou comprar uma Gente, eu comprei só a casinha de bonecas mesmo Porque tinha um baldinho aqui Cheia de brinquedo Mas não dava para brincar com ele Era só decoração mesmo Então eu comprei essa casinha Afaste-se esse negócio aqui Vendi o baldinho com os brinquedos E eu vou deixar a bebê aí brincando um pouquinho Olha essa arvorezinha quadrada Parece aquelas coisas de Minecraft, né? A Letícia já veio comer aqui Só que ela não pegou o que a irmã dela fez Ela deve ter pego alguma coisa ali na geladeira Não era para você ter feito isso, mamãe Porque eu cozinhei ali, ó Salsicha com feijão Você tem que comer feijão, né? Esse você está passando por uma fase Ela ficará um pouco brudenta Mantendo-se ainda mais perto dos seus cuidadores preferidos Ok A bebê já está ficando furiosa Ela está com fome Eu vou dar aqui comidinha para ela Vem cá, meu amorzinho Pega aqui uma poção de salsicha com feijão E do jeito que ela já solta pum Ela ainda vai comer salsicha com feijão Eu acho que eu não fiz certo em fazer essa comida Querida, não mesmo Vai lá limpar E aí depois você precisa usar o banheiro E eu acho que já está tudo ok Eu acho que ela já fez a lição de casa Deixa eu ver aqui Não, mas ela ainda não terminou a lição de casa Então eu vou deixar Ah não, mas ela vai fazer trabalhos extras Sim, então ela já terminou a lição de casa Olha a cara dela Chateada Ela vive com essa carinha emburrada A Leticia foi pegar as coisas que estavam sujas lá fora Ela está indo comer ali, ó O feijão com salsicha No sofá Ai, gente Essa bebê é o jeito que ela anda E a Olivia Você conheceu alguém, Olivia? Vamos encontrar um correspondente Para ver se a gente conhece, sei lá, pessoas novas Ela está aqui conversando com a bebê A gente fala assim Encontrar um correspondente Será que nesse encontrar o correspondente A gente conhece pessoas novas, gente? Não sei Me digam aí Onde é que tem bastante adolescente Se bem que eu já li um comentário De alguém falando A gente tem bastante adolescente Só que a minha cabecinha Não consegue lembrar Eu acho que é na cidade Eu publiquei nos fóruns de correspondente Agora é esperar e ver se alguém responde Você está bem? Vamos colocar a bebê para dormir Vocês também falaram para eu colocar um sonzinho Ler para a Lily antes de dormir E colocar para tocar a canção de Nina Gente, lá vai eu gastar meu dinheiro com som Vamos lá Pronto, gente Eu coloquei o som aqui Mas como eu vou ler para ela dormir agora Quando ela acordar Eu coloco a canção de Nina Ou será que eu tenho que colocar antes? Eu acho que eu tenho que colocar antes, né? Rádio de canções de Nina Eu vou colocar... Pronto, já está tocando aqui, gente A canção de Nina E a Olivia Cadê? A Olivia está trazendo a bebê para dormir Que fofinha Gente, a Olivia Eu pensei que ela ia me dar mais trabalho Mas não Ela está ajudando aqui A cuidar das irmãs e tudo mais Olha, tadinha Estou precisando ir ao banheiro Mas ela vai colocar primeiro A Lily para dormir Vamos lá Olha só Ela está contando agora uma historinha Sobre um ursinho E sobre um tesouro Que o ursinho encontrou Estou contando a história para vocês, tá, gente? Estou traduzindo aqui do simples E acabou A bebê já dormiu A Olivia Gente, hoje eles estão melhores, hein? Hoje eles estão melhores Não vou nem falar nada Porque estão daqui a pouco As coisas caem drasticamente Promovida atendente de vestiário Gente, nós somos promovidas Que legal Ai, eu adoro quando eles ganham promoção Vocês sabem disso, né? Só que quando ela chega Ela chega exausta Sendo que ela ganhou promoção Ela nem se exercitou Primeira vez que eu coloquei ela para trabalhar A gente, ó Foi para a academia Jogou basquete Se exercitou na TV Isso agora deu certo Mas tudo bem Estou feliz A Letícia terminou a lição Eu vou deixar ela assistindo um pouquinho De televisão A Olivia Ela foi deitar Mas ela ainda não fez a lição de casa Então acorda Vamos fazer a lição de casa Que a gente precisa melhorar as notas, tá? Vem cá Vamos fazer a lição de casa Ué? Cadê a lição de casa dela? A gente não tem lição de casa todo dia, não? É isso? Porque aqui é o diário dela A gente vê que ela acordou Vou colocar ela para escrever um pouquinho ali no diário E saber o que ela está pensando Ainda foi dormir A nossa porta está trancada Se bem que eu esqueci de trancar a porta aqui, né? Nossa Ainda bem que eu lembrei Trancar Todos os meus integrantes da família Porque Ninguém merece, né? Ficar servindo de jota para vampiro Ninguém merece A Olivia está escrevendo aqui no diário E eu pensei que ia mostrar Porque no Dessin de Dois Fica aparecendo uns balunzinhos de pensamentos, sabe? Aí você sabe de quem que eles estão falando mal Pensando mal E escrevendo Sobre Lembranças, né? Quando ela escreve no diário Ela ganha ali um controle emocional Gente, legal isso Gostei Gostei disso E a Letícia Enquanto ela está assistindo televisão Ela também está ganhando um pouquinho de controle emocional Está ganhando ali um pouquinho de imaginação Mas é só Legal Legal isso Já são 10 horas da noite Ela só está com Energia baixa agora Vou colocar ela para dormir Tudo certo Vocês falaram que aquele Aquele negocinho que eu estipulei aqui Foi para Olhar para desenhos Deixa eu colocar ela para interagir um pouquinho aqui Com esse negócio O negocinho que eu coloquei aqui Foi para estipular o horário delas ficarem na rua Não de dormir Não sei Não sei porque na minha cabeça Tinha lá estipular o horário para dormir, gente Não sei o que passou na minha cabeça Deixa eu colocar aqui um bilhetinho Escrever bilhete para a Linda Isso também dá controle emocional Olha A Olivia com o meu sorvete Deixou um negocinho aqui Aí a empregada Nath Cavalcante Vai limpar, né? Ok, Letícia, você vai descansar Amanhã é um novo dia A Linda amanhã precisa de quê? Ela precisa se exercitar Assim que ela acordar Eu vou colocar ela para se exercitar, gente Dessa vez vai dar certo Dessa vez a gente não vai ficar em 50%, tá bom? Vou deixar elas dormirem Quando acordar a gente volta aqui Vamos lá Ai, caraca Ela teve um pesadelo Ela teve um pesadelo Eu estava tocando canção de Ninai E mesmo assim ela teve um pesadelo Eu acho que a gente também tem que ler para ela dormir O que ela está indo fazer? Eu não coloquei ela para limpar isso Eu lupei Que estranho Volta a dormir lá, vai Ai, não Eu coloquei o negócio aqui Gente A empregada nasce Não está dando certo não, viu? A mina acordou no meio da noite Para vir limpar o negócio Deixa eu ir, mulher Que eu limpo isso daqui Vem cá, vem dormir Nossa A Letícia acordou aqui, gente Ela teve um pesadelo 1 hora da manhã Por que ela não está conseguindo dormir? É a segunda vez que ela acorda Por causa de pesadelo De novo Por que? Será que esse daqui o negócio Será que está incomodando ela? Vamos testar agora Mas acho que o negócio era para a canção de Ninai De todo modo Já vou deixar aqui a linda preparada Que estranho, gente A canção de Ninai estava atrapalhando a lição dela Nas horas mais silenciosas Enquanto os cinzas descansam Coisas estranhas acontecem Deixando os objetos quebrados Os objetos quebrados como novos O que foi que quebrou E o que foi que se consertou? Eu queria tanto ver Gnomo Parece que no The Sims 3 tem Gnomo Eu não sei Tinha Gnomo no jardim No The Sims 2 Vocês sabem que tem Gnomo e tudo mais Mas é só estatueta Mas eu queria tanto que a gente tivesse Gnomo, gente Que a gente pudesse ver eles assim no quintal Já pensou? No jardim cheio de Gnomo Eu ia amar Eu ia ter um jardim cheio de Gnomo Porque assim Aproveitando aqui que a linda já está bem Eu vou colocar ela logo para se cuidar Porque quando as meninas acordarem Ela vai ter que cuidar das meninas Então deixa eu colocar ela logo para usar o trono O trono, né? Deixa eu colocar ela logo para usar o vaso Já tomou um banho E depois a gente já se exercita Porque dessa vez A gente vai completar a tarefa que ela tem que completar É isso? É isso Ela está pensando em um prato de comida ali Com um bife bem suculento e tal Mas não, amiga Não dessa vez Toma um banho rapidinho E a gente prepara já para as saladas de frutas Mas, gente, a linda já está ficando magrinha Eu estou sentindo isso Sério Comparem aí o primeiro episódio com esse episódio Eu acho que ela já está mais Ó Estou cuidando bem da linda Para onde é que ela vai? Com tantas bancadas na cozinha A linda vai fazer as saladas de frutas dela dentro do banheiro Por que, linda? Por que vocês fazem isso comigo? Deixa eu dar uma aceleradinha aqui Porque eles demoram demais a cozinhar Nunca vi Gente, demora demais a cozinhar Não sei por que isso Não sei para que tanto tempo Na verdade, eles demoram demais a fazer tudo E acaba que a gente fica sem tempo para nada E ela foi pegar o quê? Ela foi pegar sorvete Não pode ter sorvete na geladeira, gente Porque eles só querem comer sorvete Tá, Olivia Eu vou deixar só passar, tá? Porque eu ia estudar como sobremesa E acabei não dando E, gente, eu fiz um sorvete aqui tão doido Eu queria ter gravado para vocês Mas eu perdi a gravação Infelizmente É, são 6 horas da manhã Só está na hora realmente delas acordarem A linda já encheu ali, ó Já encheu a fome Tá bom, linda Não precisa mais comer E eles deixam as coisas sujas por aí O tempo todo Eu tenho que estar o tempo todo limpando Vamos aqui O vídeo de dança Gostei do vídeo de dança Isso serve também como exercício, né? Então por que não? Nós já atingimos até o nível 5 de ginástica Isso é bom, né? Isso é muito bom Fica aí, linda Força Vai firme E você não vê a lição de casa A aula de licença começa em cerca de uma hora Gente, é o seguinte As meninas vão daqui a pouco para a escola, né? Preparem aí um crush, tá? Eu vou pensar numa hashtag Eu conto para vocês no próximo episódio E a gente já tem uma hashtag Para a gente arrumar um crush para a linda Mas já vai preparando um crush, né? Vai criando aí um boy bem bonito Bem gatinho Não pode ter conteúdo personalizado Porque eu vou pegar ele pela galeria E como vocês sabem Quando a gente coloca o sim na galeria Não vai ter conteúdo personalizado Então precisa ser sem conteúdo personalizado, tá? Mas faz bem bonito Capricha aí E criem uma historinha para ele, tá? Me fala um pouco sobre ele O que ele faz da vida De onde ele veio O que ele gosta de fazer Eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like Vocês sabem Like, likezinho, gente Por favor Ajuda na atriz aqui Eu vou ficando por aqui Um beijo grande a todos E até a próxima Tchau! Tchau!